E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre os planos de saúde. Porque ao longo dessa última semana, a partir da segunda quinzena do mês de setembro de 2022, pipocaram algumas notícias sobre o grande prejuízo que as operadoras de planos de saúde tiveram nesse ano de 2022. Eu separei aqui três notícias de três grandes veículos de comunicação diferentes e com números diferentes, de fontes diferentes, mas cuja conclusão é a mesma. E a conclusão, eu já vou entregar logo de cara para vocês, é de que o modo, o modelo de negócio dos planos de saúde é um modelo de negócio falido e que não terá muito futuro pela frente se não sofrer alterações drásticas em sua forma de operar, de operacionalizar o negócio. Então, a primeira notícia que eu trago aqui, os números são um pouco diferentes, porque, como eu falei, eles utilizam fontes distintas. Então, a primeira notícia da Exame, com a seguinte manchete, planos de saúde tem primeiro prejuízo semestral da história, de 690 milhões de reais. Operadoras apontam o aumento do uso, alta de preços e atualização mais frequente do rol da ANS como responsáveis pelas perdas. Especialistas veem problemas de eficiência. Então, essa foi a primeira notícia da Exame, apontando um prejuízo de 690 milhões de reais. Agora, essa segunda notícia da Veja, dizendo que o prejuízo foi de 4,4 bilhões de reais, segundo a Fena Saúde. E o que diz? Que, além do prejuízo operacional, os planos tiveram um resultado líquido negativo de 1,7 bilhão de reais. E, segundo a Fena Saúde, a saúde suplementar brasileira está em processo preocupante de deterioração financeira, resultado da sobrecarga herdada na pandemia e por mudanças estruturais que tornarão a assistência continuamente mais cara. Então, essa federação, a Fena Saúde, apontou que o índice de sinistralidade, ou seja, quando o plano é acionado, então o índice de sinistralidade desses planos foi de 91,7%. Isso é muita coisa. Isso significa que, de toda a receita que eles têm, 91,7% foi utilizado para pagar os custos dos clientes, dos procedimentos, dos exames, das internações, das cirurgias. Então, além de pagar isso tudo, tem que pagar imposto, tem que pagar os custos dos corretores, que a gente vai falar já já, né, que está muito ligado a essa derrocada dos planos de saúde, é um dos motivos que faz, que torna esse modelo de negócios fracassado. Então, outra notícia, que agora é do Correio Brasiliense, da primeira da Exame, segunda da Veja, terceira do Correio Brasiliense, trazendo um outro número, essa aqui é do dia 15 de setembro, dizendo que os planos de saúde registram prejuízo acumulado de 6,5 bilhões de reais. E quem falou isso foi o presidente da Abrange, do Congresso da Abrange. A Abrange é a Associação Brasileira dos Planos de Saúde. E o próprio presidente considerou como o resultado mais duro da saúde. E ele viu, né, ele mostra preocupação em relação ao piso salarial da enfermagem, porque isso aí com certeza vai aumentar, já está aumentando os custos das operações, o custo da mão de obra principalmente, e também em relação ao rol taxativo mais uma vez. Então, pessoal, a gente está vendo aí várias notícias mostrando os prejuízos, mostrando a perda que as empresas de planos de saúde, que as operadoras de plano de saúde tiveram ao longo desse ano de 2022. Isso foi muito por conta de demanda reprimida. Então, em 2020, 2021, algumas cirurgias eletivas, por exemplo, não foram realizadas por conta da Covid, mas agora que esse problema diminuiu um pouco de intensidade, esse tipo de procedimento voltou a ser feito normalmente, e como consequência, há um aumento dos custos das operações. Mas esse não é o problema, porque se a pessoa contrata, se a pessoa tem, se a pessoa paga o plano de saúde, e se ela está mais do que no direito, que caso tenha alguma indicação médica, de realizar esse procedimento, de realizar esse exame, de ser internada, e embora muitos planos dificultem, atrapalhem, fiquem colocando, implementando barreiras burocráticas para que o próprio cliente acesse o seu direito, eu estou com o caso de uma paciente que tem câncer, e ela precisa da liberação do cardiologista para fazer a quimioterapia, mas parece, pelo que ela está me dizendo, parece que apenas um cardiologista vinculado ao plano pode fornecer essa liberação. Então, o cardiologista do plano só vai atender daqui a um, dois, três, quatro, cinco meses, e ela vai esperar até esse tempo para poder iniciar o tratamento, e obviamente, isso não é o ideal, ela tem que começar o tratamento o mais rápido possível, mas como é o plano que arca com o tratamento, ele vai querer dificultar o início da terapia na paciente. Então, esses são um dos problemas, mas não são todos os problemas. Eu vou te contar um segredo aqui, que talvez você não saiba. Você sabe por que o plano de saúde tem carência? Sabe por quê? Se você souber por que o plano de saúde tem carência, comenta aí nos comentários, que eu quero ver se você está por dentro da realidade. Então, agora que você já comentou aí a sua resposta, eu vou te dizer, sabe por que os planos têm carência? Porque as primeiras mensalidades que você paga, elas vão diretamente para o corretor. Então, se o corretor te fez uma venda, vendeu o plano para você, cuja mensalidade é mil reais por mês, ele vai ganhar entre 250% a 300% dessa mensalidade. Então, as suas três primeiras mensalidades vão diretamente para o bolso do corretor. É por isso que você tem que esperar para usar o seu plano de saúde, porque, primeiro, todo esse dinheiro vai para o bolso do corretor. E você pensa que o corretor nunca mais vai ganhar dinheiro com o seu plano? Aí que você se engana. Ele vai continuar ganhando uma recorrência que varia de plano para plano, de operadora para operadora, mas pode ser de 2%, pode ser de 5% ou até mais. Então, todos os meses, enquanto você estiver no plano, uma parte daquele dinheiro que você está pagando vai para o seu corretor. Ah, não, agora o doutor João é contra os corretores. Não, claro que não. Eu não sou contra os corretores, de forma alguma. Eu tenho plano de saúde. Meu plano de saúde, ele não cobre tudo. Então, meu plano de saúde não tem cobertura de exames, não tem cobertura de consultas, ele só tem cobertura de internação. Porque, para mim, esse é o ideal. Então, eu recomendo que as pessoas façam isso também, caso elas tenham essa possibilidade. De ter algo que garanta a internação, caso necessário. E aí, por fora que a gente vai falar daqui a pouco, algo que ela possa fazer consultas, que ela possa pagar mais barato pelos exames, que ela possa ter um suporte no dia a dia e deixar o plano de saúde como se fosse apenas um seguro e aí utilizar em casos mais graves, em casos em que realmente não haja outra saída. Então, não estou aqui, não, vamos acabar com os corretores de seguro. Não, não é isso que eu estou dizendo. Tenho meu tio, é corretor de seguro. Eu não quero que isso acabe. Eu tenho um corretor de seguro trabalhando na Rio. Então, não é o fim dos corretores de seguro. Mas, nós temos que rever o modelo de negócio. Você acha justo um corretor de seguros ganhar, levar as suas três primeiras mensalidades? Olha, eu não acho justo. Eu não acho que isso é saudável. Principalmente para o cliente. E é muito saudável para o corretor, né? E, pelo visto, é saudável para a operadora também. Porque, senão, eles não fariam essa proposta ao corretor. Mas é algo que precisa ser revisto. Além disso, além dessa carência, além de boa parte do seu dinheiro ir diretamente para o bolso do corretor, o que encarece, obviamente, os seus custos. Qual é o problema do plano de saúde? Quanto mais velho você fica, mais caro é a mensalidade. E aí, quando você está mais velho, geralmente é quando você se aposenta, é quando a sua renda cai, então, ao mesmo tempo que a sua renda está diminuindo, os seus custos com o plano de saúde estão aumentando. E aí, o que acontece? Você, que nunca precisou usar, quando mais precisa, não vai poder, porque não tem mais dinheiro para pagar. Então, várias pessoas passam por isso, passam por esse problema e é algo muito ruim também. Esse é outro problema. E agora, pessoal, o terceiro problema, que também é muito grave. Porque nos hospitais dos planos de saúde, tem algo chamado hotelaria. Então, a pessoa que ela está internada lá, ela também está, de certa forma, hospedada lá. E o que acontece? Se você já foi num hotel e foi pegar uma água, um refrigerante, um chocolate, um amendoim no frigobar, quanto que é? É mais barato? É mais caro? É o mesmo preço do que se você for comprar no mercado? É muito mais caro. Então, uma água que no mercado é R$2,00, no hotel vai ser R$10,00. No hospital, é a mesma coisa. Aquela dipirona, que custa R$1,00 na farmácia, dentro do hospital, eles vão cobrar o preço que eles quiserem cobrar, porque isso faz parte da hotelaria. Então, eles vão pegar uma dipirona, que custa R$1,00, e vão vender essa dipirona por R$5,00. Vão superfaturar essa dipirona. E quem vai pagar a conta é o plano de saúde. Mas o plano de saúde tira dinheiro de onde? Do seu bolso. Então, no fim, no fim das contas, quem vai pagar isso tudo é você, cliente e consumidor. É até por esse motivo que muitos planos estão verticalizando. Então, em vez de terceirizar hospitais, eles estão criando os próprios hospitais, porque isso acaba barateando os custos. Então, eles não ficam à mercê dessa arbitragem por conta dos hospitais de terceiros. Pessoal, é isso que eu queria falar pra você. Ah, na minha opinião, a indústria dos planos de saúde, se não for revista, se não for reformulada, está afadada ao fracasso. Vai acabar, as coisas vão mudar. E se você tem plano de saúde, ou se você não tem plano de saúde, mas gostaria de ter acesso a uma medicina de qualidade, em que vai ter um médico, um profissional da saúde sempre lá, disponível pra te atender. Então, se você está com dor de cabeça, não sabe o que fazer, em vez de ir pro hospital de cara, em vez de ir pro pronto-socorro, pra cliente da família, pro posto de saúde de cara, manda uma mensagem, se você pudesse mandar uma mensagem pra um médico, e esse médico te orientasse. Não seria muito melhor do que você precisar sair de casa, perder tempo, pegar fila, ser maltratado, ser mal atendido. Então, se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem lá e perguntar, olha, tô com dor de cabeça, olha, eu acho que eu tô com uma infecção, será que eu preciso de um antibiótico? Olha, não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô enjoado, o que eu faço? Será que eu preciso tomar soro na veia? O que eu faço? Não sei, meu filho tá passando mal. Então, as pessoas leigas, muitas vezes, elas não sabem o que precisa ser feito quando alguém tá passando mal. Isso é normal, né? Não dá pra esperar de uma pessoa que nunca teve experiência, que nunca teve formação na área, não dá pra esperar que essa pessoa saiba resolver todos os problemas. E foi pensando nisso, foi pensando em te dar praticidade, foi pensando em economizar o seu tempo, foi pensando em garantir tranquilidade e segurança pra você ter sempre com quem contar nos momentos mais difíceis, que eu criei a Rio Saúde. E agora, em primeira mão, eu tô aqui, pela primeira vez, falando sobre o Rio Saúde Básico, tá? O que é o Rio Saúde Básico? O Rio Saúde Básico, ele te dá direito ao amigo médico, o amigo médico é um suporte médico 24 horas por dia, que vai analisar exames, pedir exames, que pode sim prescrever medicamentos se necessário, mas que principalmente vai te orientar quando você não souber o que fazer ou quando você precisar da opinião de um profissional da saúde, principalmente um médico. Então, o Rio Saúde Básico te dá direito a esse suporte, ao amigo médico, 24 horas por dia. E além disso, ele também pode te dar direito a um clube de benefícios, que dá desconto em farmácias, exames, lojas do varejo, restaurantes. Então, só o valor da mensalidade, só o que você vai economizar com o clube de benefícios é muito superior ao valor, ao preço da mensalidade. Então, você deve estar imaginando que isso é caro, deve estar imaginando que isso só quem é rico, só quem rouba, pode ter acesso a isso, mas é aí que você se engana. Eu poderia estar cobrando muito caro, a Rio poderia estar cobrando muito caro por esse serviço, mas, se a gente cobrasse caro, a gente faria com que muitas pessoas não pudessem ter acesso. Então, eu podia cobrar 300, 400, 500, até mais do que isso pela mensalidade, porque já pensou você ter um médico ali à sua disposição 24 horas por dia para te ajudar naquilo que você precisar? Não é algo que custa barato. Então, eu poderia cobrar muito, mas isso faria com que muitas pessoas não pudessem ter acesso. Por isso, hoje, só hoje, você tem a oportunidade de adquirir isso tudo por apenas R$19,90 por mês. R$19,90 por mês, para você ter o clube de benefícios e também o amigo médico 24 horas por dia. Ah, mas Dr. João, eu não sei como é que é, será que é bom mesmo, será que eu não vou usar, como é que eu faço? Pessoal, seguinte, se você não sabe se vai servir para você, eu vou te dar um mês de graça do Rio Saúde Básico. Então, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no primeiro link da descrição e vai completar o seu cadastro, vai escolher a sua forma de pagamento, botar o seu cartão de crédito, botar o seu nome, e-mail, telefone, vai preencher tudo isso, é uma plataforma de pagamento 100% segura, e aí no primeiro mês não será cobrado. O primeiro mês é de graça. E aí, a partir do primeiro mês, se você gostar, você pode cancelar, tá? No primeiro mês você pode cancelar, ah, não gostei, quero cancelar, só cancelar. A partir do primeiro mês, depois dos 30 dias, aí será cobrado R$19,90 por mês. Lembrando que é R$19,90 por mês para ter um médico, 24 horas por dia para você, e também para ter acesso ao Clube de Benefícios com diversos descontos. Pessoal, essa é a evolução da saúde, e você não pode ficar de fora dela. Clica aí no primeiro link da descrição e garante o seu mês grátis do Rio Saúde Básico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e também compartilhar essa mensagem com o maior número possível de pessoas. Um grande beijo, e fique bem, conte se bem, fique com a gente. Aqui é a Luciana, sua filha da Dona Dalva, que foi atendida pela doutora Bárbara, né, hoje à noite. E gostaria de dizer que nós gostamos muito da consulta, assim, um padrão muito bom, ela foi atenciosa, em nenhum momento eu percebi pressa, nos deixou, assim, falar bastante, fez muitas perguntas a respeito de todo o histórico, né, analisou os remédios que ela já está tomando, manteve, porque achou realmente que estão adequados, né. Eu achei ela muito simpática, muito competente, e nos surpreendeu positivamente todo esse atendimento, né, desde o início aí do contato que o Jorge fez com a empresa de vocês, e a primeira consulta, assim, realmente superou as expectativas, tá. A gente está bem segura aí com as indicações da doutora, e pretendemos seguir com o atendimento dela, inclusive, porque é muito mais confortável pra minha mãe, que tem esses problemas de locomoção, né, ser atendida, né, de uma forma remota, e com essa qualidade, tá bom? Muito obrigada, boa noite.